Programa Setor Privado Mobilizado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece, você merece Olá, internet, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira Questão de Soberania Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado Aqui na Rádio Petroleira Programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor Das Empresas Privadas do Cid Petro RJ Cujo coordenador é nosso amigo, irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz Olá, companheirada Mais uma semana aí de resistência É, tá pensando o que? Resistência lá, resistência cá É resistir Afinal de contas, como diz um velho ditado Sábio que falava que navegar é preciso Muita gente confunde isso, né? Navegar é preciso Não é preciso de precisar, não É preciso de precisão Porque se os navegadores errassem lá A posição das estrelas, ou tal, corrente marinha Simplesmente era morto, acabou Então, navegar tinha que ser preciso Tinha que obedecer uma precisão assim Radical, exata Tinha que ser exato Quer dizer, navegar é exato Entendeu? É como a nossa resistência Resistir tem que ser preciso Assim como navegar é preciso Então, após essa introdução Eu passo a palavra aqui Seguindo o fluxo natural Que é sempre seguir à esquerda A palavra vai para a nossa querida Rosa Boa noite, ouvintes É um prazer estar aqui com vocês novamente E a gente hoje, assim Tirou uma tarefa bastante especial Bastante nobre Que é de falar bem a fundo Sobre a questão do nióbio Hoje a gente abriu aí uma sessão Não vamos estar conversando Com o nosso convidado sempre muito especial Aposentado da Coop, da UFRJ O professor Luiz Roberto Martins de Miranda Nosso especialista aí de plantão Sobre o nióbio Para a gente poder, assim Dar uma paradinha, uma brecada na série Que vem desenvolvendo com ele Todas essas questões que envolvem o nióbio Para a gente abordar Nesse programa, daqui a pouquinho Conversando com os nossos dois diretores Aqui no Sindipetro Sobre esse produto nióbio Eu vou fazer algumas perguntas para eles E daqui a pouquinho a gente vai conversar mais Sobre esse assunto Né, Furtado? É isso aí, boa noite É isso aí, companheira Roda Companheira Ivana Sou na plástica Eu hoje é DJ, como se fala, né? E evidentemente Essa discussão é super interessante E também, né? A situação hoje que nós atravessamos E eu, às vezes, eu fico assim Não sei se é pensativo Mas com determinadas situações Em que o próprio companheiro Ivan Ele sempre, nas suas pesquisas Que são super importantes Ele sempre traz um fato novo, né? E esse fato do nióbio É uma coisa diferenciada Então, o que a gente Hoje questiona, né? Com o bem a voz É a situação Pela que passa Não só o trabalhador De uma certa forma Hoje eu estava lendo nos jornais Uma empresa que está há 140 Há 114 anos no mercado Está tendendo a fechar as portas E já houve também uma papelaria famosa Que fechou as portas Isso, de uma certa forma, nos atinge Porque desemprego em massa, né? Hoje nós temos aí um mundo Em torno de 14 milhões de pessoas Que a gente, se você imaginar É mais do que, provavelmente A população do estado de São Paulo Que me parece que é o estado Mais populoso do Brasil, né? Então, isso faz com que Nós tenhamos conhecimento Fazemos a leitura de jornal De certas doenças que estão aparecendo aí Em função dessa situação Extremamente complicada E que é o nosso dia a dia Que é o nosso dia a dia Que, infelizmente, a gente tem que conviver com isso Compreendo Não, é E ela falou no Nióbio E o Nióbio hoje É uma questão inesgotável, né? Inesgotável Eu sei que tem assunto para N programas, né, Rosa? Sim Então, eu queria abordar contigo Assim, uma questão Primeira Sobre o Nióbio Que a gente conversando, assim Com várias pessoas Até depois do programa De você ter trazido esse assunto em pauta Que foram vocês aqui do setor privado Que trouxeram esse assunto Para a gente poder debater mais a fundo Aqui na Rádio Petroleira Visto que ele é um primo Riquíssimo Do petróleo E que a gente não fala muito Em lugar nenhum A gente não vê a imprensa falando dele A gente não vê negócios A gente não vê a economia A gente não vê ele em pauta nos jornais Então é uma riqueza Assim, praticamente secreta Uma coisa escondida Então eu queria Fazer uma primeira pergunta Assim para você, Ivan Que era para nossos ouvintes Tirarem, assim, as dúvidas Que eles tiverem Queria até abrir aqui O nosso canal De comunicação direto Da rádio Que é o RadioPetroleira ArrobaGmail.com Para quem tiver Interesse em estar participando Com sugestões Opiniões E perguntas também Sobre essa questão Queria que você falasse Assim, especificamente Sobre essa riqueza O que é o Nióbio E o que ele pode Trazer para a população brasileira Caso o Brasil Explorasse ele Com fins sociais Não E é importante Fizar Você deu O e-mail da rádio, né É bom também Passar o Telefone Que é o 21 25 16 37 42 Está certo? Certo Isso é fundamental E lembrar A companheirada Que esse programa Que ele é retransmitido Toda quarta-feira Às 3 horas da manhã Depois ao meio-dia E depois às 17 horas Sim E fica disponível Ele Qualquer hora Que ele quiser Está editado Bonitinho Fica disponível No site www.radiopetroleira.org.br E na abazinha Setor privado mobilizado Esse é editado O não editado Fica através de vídeo No site Professorivano Luiz .com.br Na janelinha Rádio Petroleira Lembrando Lembrando aí Que a gente está Essa nova diretoria Desde junho Que tomou posse Está trazendo um novo Projeto de Política de Comunicações Para o Sindipetro RJ E a qualquer momento Talvez ainda Dessa semana Dessa semana Queria que os ouvintes Ficassem aí ligados Para você poder curtir Essa página É como dizia O grande Belchior O novo sempre vem Vamos falar do nióbio Então O nióbio Eu não sou nenhum especialista Nós estamos aqui pesquisando Buscando informações E essas são informações Públicas Estão na internet Por aí O nióbio Ele é um elemento Químico De símbolo NB O número atômico Dele é 41 E a massa Atômica Dele é 92.9U É um elemento De transição Pertencente Ao grupo 5 Ou 5B Da classificação Periódica Dos elementos Adoro Essa classificação Periódica Dos elementos Adoro Adoro Porque lá você tem Os elementos Negativos E os negativos Eles dependem De tirar Doa positivo E o positivo Para sobreviver Depende de doar Para o negativo E os neutros Depende Se dá Ou se recebe Entendeu Então essa tabela Periódica Ela é fantástica É muito Muito aplicada Na sociedade Pois é O ser humano Podia ter se baseado Nele É porque uns Tomam Outros dão Outros dão E recebem E aí vai O mundo Girando Muito interessante Agora tem um detalhe Importante Com relação ao nióbio Ele é o terceiro mineral Mais exportado E o que é mais grave Com relação ao nióbio Rosa É que o nióbio Poderia ser A nossa Poderia não Pode ser Pode ser a nossa Grande redenção A grande redenção Brasileira Porque Nessas pesquisas Que nós estamos Fazendo Nós estamos Obtendo informações Que são Altamente Assustadoras De um lado E esclarecedora Tem praticamente Todo o nióbio Do planeta Se nós Fossemos Falar De uma maneira Mais ampla Mas esse potencial Do nióbio Aí Na matéria Que fala Que ele é Desaproveitado Quem fala Isso aqui É a Mônica Brookman Professor Departamento De Ciências Políticas Da UFRJ Também O documento Do Departamento De Estado Americano Que foi vazado Em 2010 Pelo Wikileaks Inclui As minas Brasileiras Olha Olha que Preocupação O documento Do Departamento De Estado Americano Vazado Em 2010 Pelo Wikileaks Então Wikileaks Inclui As minas Brasileiras Na lista De locais Considerados Como estratégicos Para a sobrevivência Dos Estados Unidos Em 2011 Um grupo De companhias Chinesas Japonesas E sul-coreanas Adquiriram Por 4 bilhões De dólares 30% Do capital Da brasileira CBNM Que eu falo Fora CBNM A Companhia Brasileira De Mineração e Metalurgia Né Nióbio 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 Aí tem aqui Uma chamada Ladrões Lesam O Brasil E beneficiam Grandes Potências Então É que eu estou falando Isso aqui É algo assim Esclarecedor Mas assustador Porque o Brasil Porque o Brasil Ele possuindo A maior reserva De Nióbio Do mundo Com cerca De 98% De toda A produção Mundial E o governo E a gente não pode falar Do nosso governo O governo É o governo deles Lá Dos malditos Dos cruéis E ele exporta A preço de banana Para as maiores nações Armamentistas Do mundo Nós estamos fomentando A indústria Armamentista Do mundo E aí vem aquela Perguntinha assim Você sabia Que a ressonância magnética É feita com o Nióbio? Olha só Ressonância magnética Pouquíssimos tem Direito a fazê-lo Inclusive E outro detalhe Todos os ônibus Espaciais dos Estados Unidos Todos Todos Possuem o Nióbio Todos Todos Coisa que também Nós não temos Então Aí você vê O Nióbio Então ele é um metal Tão raro Mas tão raro Que ele existe apenas Em três minas Do mundo inteiro Em Araxá Minas Gerais Lá em Catalão Goiânia E no Canadá Que tem 2% Restante De toda A reserva mundial Desse elemento Químico Com o Nióbio Com o Nióbio A CMN Que é uma das mineradoras Uma das mineradoras Que bancou O projeto Fome Zero Olha só Tá certo? E que foi Precursor Do Bolsa Família Que por sua vez Foi Na verdade Criado Pelo ex-presidente FHC Que eu não vou falar O nome dele Não precisa Que ferrou No Brasil Bonito E ele então Já Aquelas famílias Tradicionais Lá de Araxá E tal Ele já Fazer Paizão Já fizeram Ele entrega O Nióbio E recebe Bolsa Família É igual Na segunda guerra mundial Quando o Brasil Saiu vencedor da guerra Olha Em todo o país Que sai vencedor da guerra Fica rico Fica independente Fica Tem vários exemplos Aí E o Brasil Saiu vencedor da guerra E ganhou plástico Se lembra? Ganhou leitininho Leitin pó Que era Para esterilizar As mulheres No Nordeste Esse foi o ganho Do Brasil Mas afinal de contas Então Quem foi que criou A Bolsa Família? Resposta Foi a FHC Entendeu? O Lula O governo Lula Ele simplesmente Deu umas adaptações E tal Ampliou o programa Tudo isso Mas foi lá Criado E o Nióbio Estava por trás Patrocinando Patrocinando Ao invés de patrocinar Nossa independência Estava patrocinando O Fome Zero Educação e saúde Saúde de verdade Saúde de verdade Se o Canadá Com 2% Faz isso Por que a gente Com 98% Não podemos fazer Entendeu? Ah só Outro país Então Outro país Que tem um grande benefício Do Nióbio Também é a Inglaterra Apesar de não ser Produtora do minério Olha que fantástico Eles extraem do país Pelo menos 50% Da nossa reserva Da nossa reserva E é daí Que entra A demarcação Das terras Da reserva Da reserva Também Raposa Serra do Sol Que fica lá Em Roraima E no Amazonas Também Essa serra E lá está então A maior reserva De Nióbio Do planeta Em São Gabriel Da Cachoeira Por exemplo Fica A reserva Essa reserva Que fica bem perto Da Goiânia Inglesa Onde sai Todo o contrabando De Nióbio Para abastecer Todo o armamento Do exército britânico Olha 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 a nossa incapacidade Não é incapacidade Que a gente sabe isso aí Se a gente tem isso aqui Porque nós temos capacidade De saber Outro detalhe importante É que todo mundo Falou de Nióbio Já comentei isso aqui Foram assassinados E nós estamos levantando Isso aqui Na rádio petroleira TV petroleira No mundo petroleiro E eu quero Que a gente faça Uma faixa Que se criava A Minério Brás Não é ideia minha não Sabe Está lá João Goulart Está lá atrás Getúlio Vargas Está lá Nós temos que criar Uma empresa Chamada Minério Brás E aproveitando Esse gancho aqui De eu falar Da Minério Brás Mas como é que fica O trabalhador Que em todas As empresas estatais Nós precisamos pensar Sabe o que Em criar Um conselho De trabalhadores Por que Esse conselho De trabalhadores Ele hoje tem Ele elege um Um para representar Os trabalhadores Não é esse No conselho de administração Sim Na empresa E aí O que que o senhor faz O que que faz Nada Na realidade Ele não pode fazer Mas se nós Começamos a trabalhar Em ideias Nós criarmos Um conselho De trabalhadores Até mesmo Não digo nem Com poder deliberativo Não No mínimo No mínimo Com poder Construtivo Que seja consultado Pela direção Da Petrobras Pela direção Da Eletrobras Pela direção De todas as práticas Que existem E que possam surgir Entendeu? Nós criamos um conselho De trabalhadores Para que possam Ser ouvido Diretamente Entendeu? E esse conselho Se reunir No auditório Da Petrobras Se nós tivéssemos Esse conselho Hoje A gente saberia Que as empresas Não estão falidas Por exemplo Exatamente As que querem privatizar Porque O trabalhador O trabalhador Ia estar defendendo Os nossos direitos Tendo informações Diretas Sem ficar Se iludindo Teria como Ter esse tipo De informação Mas só para amenizar Um pouquinho O Furtado Nas pesquisas dele Ele é danado Ele é danado Sabe o que? Sabe o que foi Que o Furtado achou? Ele achou Uma tal Ele achou Olha o que foi Que o Furtado achou Ele Furtado achou Uma tal De O Virapagã É brincadeira? Que ideia O Furtado Que ideia é essa Rapaz De O Virapagã Quem é? Ele acha O Virapagã Que foi o que? Quem foi O Virapagã O Furtado? Além de ser Uma grande artista Atreta Atriz Vedete Compositora Compositora E ela fez história Eu Virapagã Fez história Fez algum filme Se não me falha a memória Ela participou Do Cangaceiro Aquele filme Que foi até premiado Se não me falha a memória Então É uma pessoa Com referência Com referência Eu vira A companheira Ivan A companheira Ivan A companheira Rosa Também Nesse mesmo dia Uma pessoa Que está bem feita História Nesse mesmo dia É né Ribamar Ribamar Vou logo falando É Tá certo Agora comenta Agora contigo Ribamar Ribamar Foi uma figura Que realmente Também nos Nos deu Grande prazer Na vida Mas vem outros Aqui Olha só No dia 7 Então É Que passou por nós Outra Outra ideia do Furtado Agora tem que ser rápido Outra ideia do Furtado Olha só Nunca ouvi falar Nunca ouvi falar No dia 7 Furtado Nasceu No dia 7 De setembro De 1947 E morreu Em março De 2012 Foi Furtado Foi Foi Inclusive Ele era baiano Era baiano Rapaz Ele é Edelaldo Gentil Nós temos que reviver Essas figuras Não temos Temos que reviver Edelaldo Gentil Salvador 7 de setembro De 1947 Cantor E compositor Brasileiro Que ninguém lembra Ninguém fala Mas nós Da Rádio Petroleira Vamos lá Fazer A gente sabe Que cultura Não tem vez Aqui tem voz Pelo menos É verdade É homenagear Tem que homenagear Sim Nesse dia 7 Também Nós tivemos Um canhoto Olha rapaz Olha o som Do canhoto Tá vendo Que maravilha Canhoto Tocava Tocava bonito Né Furtado E aí O gozado O gozado Interessante Que o artista Quando é artista É natural Ele tocava O violão Normalmente Mesmo sendo canhoto Não trocou as cordas Isso é uma loucura É diferente Ele não trocou as cordas Mesmo sendo canhoto Tem mais um por aí E o canhoto Olha o nome dele Viu o nome dele aí Américo Jacomino Américo Jacomino Olha isso Agora Rosa Depois do Américo Jacomino O famoso galuto Vem quem? Ah vem Martinália Vem Miltinho E vem Móris Albert Isso Móris Albert Furtado também Olha o som Da juventude Juventude Inesquecível Inesquecível É verdade Dia 8 Rapaz Ah rapaz Dia 8 Tem uma figura Que a gente sempre Não esquece os nomes assim A Janor Miranda Rocha Ele ficou conhecido Rapaz Como o pai Janor Ele nasceu Em 8 de setembro De 1907 Lá Em Luanda Angola Nossa terra natal Não é? Isso E ele foi um Babalaô Babalaô Da religião Dos orixás Do candomblé Ele foi iniciado Aos 5 anos de idade Em 1912 Ao orixá Oxalá Pelas mãos da senhora Eugênia Ana dos Santos Mais conhecida como Mãe Aninha de Xangô O Oba Bilil Bilil Uma coisa assim Fundadora do axé Ao Pô Afonchá Na cidade de Salvador E vai por aí Esses links estão lá no site Professorivanluiz.com.br Mais fortado Depois então do pai Janor Veio uma pessoa também conhecida Não é isso? Você gosta do pai É Veio uma pessoa conhecida Inclusive fez Fez história Fez uma dupla Com o Jaralac Jaralac e Ratinho A dupla Jaralac e Ratinho Esse aniversário aí É do Ratinho É do Ratinho E Ratinho chamava-se Severino Rangel de Carvalho É brincadeira Mas Rosa Depois do Jaralac e Ratinho Vem uma pessoa que eu sei que você gosta Eu gosto Gosto de Ana Carolina Olha o som Olha o som De dia escolher Uma música bonita Não é gente? Veio a namora Comemorou 43 anos no dia 9 E em seguida Maria Rita Isso Maria Rita Adoro Adoro Olha só 40 anos Também tem uma voz bonita Estão percebendo? Tem uma voz bonita Maria Rita Não é Lili? Tem uma voz bonita Bacana E depois da Maria Rita Então Nós tivemos Uma pessoa também interessante E a ideia O Portado Descobre cada coisa Que é impressionante Impressionante Peraí que a gente não pode aprofundar Muita informação Não é Portado? Olha só É super interessante Foi a Magdalena Magdalena Pagliapé Essa pessoa Ela foi Uma pianista Que foi inclusive Muito considerada No mundo todo Entendeu? Super importante Isso aí Agora Em seguida Rosa conhece bem Ah conheço Conheci Dia 10 Tive a oportunidade De fazer algumas entrevistas Com ele E realmente Uma pessoa Que deixa saudades Ferreira Goulart Gente Ferreira Goulart E agora Vem uma dupla Quer dizer Estou homenageando aqui Um só Que é o Tiberio Gaspar Que fez uma dupla Maravilhosa Não é Portado? Se tiveram gastar Era a Tiberio Gastar E a Dona Adolfo E a Dona Adolfo E tinha a música dele Rapaz Vamos ouvir aqui Ao fundo Aquela música A Samarina Samarina Descendo a lua Não é isso Ai que bonito 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 DJ Então rapaz E depois Vem também Um camarão Que o Furtado gosta Engraçado Que é o Jairo Aguiar Jairo Aguiar Outro estilo Outro tipo de Esqueba E tal E rapaz Tem que correr Um abraço Um abraço Então para o Jairo Aguiar Verão Com o André Para dizer que não falei Das flores Hino Está ouvindo? Está ouvindo Rosa É um hino maravilhoso Um hino maravilhoso Pena que ele Depois ele Se demandou Ficou isolado Mas é um tempo Que reconheceu O fator dele histórico Depois vem Nelson Lufino Também Em 1942 Depois vem Um cantor Que também Você gosta muito Não é? Mas só que Dia de aniversário Esse eu também gosto É mesmo Quem é? Vicente Celestino É o Helios E aí nós fechamos Nossas efemérides Então com quem Rosa? Lissi Brandão É isso aí Olha só rapaz A música do Paulo da Badeira Você lembra? Está nascendo um novo líder O novo líder O povo do Paulo da Badeira Essa música é bonita Essa música é bonita DJ Está trabalhando legal rapaz Pô bacana Selecionando uma música bonita É isso aí Bacana E então Rosa Então Não olha só Já temos um minutinho ali O que a gente vai trazer Na semana que vem Sobre essas questões todas? Não Continuamos pesquisando O nióbio Está certo? Vamos fazer a campanha Para se criar minério braz Já Vamos fazer a campanha Rosa Para se criar o conselho O conselho de trabalhadores Nas empresas estatais Subsidiárias E tal Né? 24 minutos já E Nós temos que fazer o seguinte Não parar Nunca De estudar Não parar nunca De pesquisar Porque O nióbio Ele Olha Teve um dado Não sei se eu já falei aqui na rádio Mas eu não falei Teve um dado Que me deixou assustador Assustado O Brasil pode criar uma moeda própria Lastreada No nióbio Falei isso Comentou 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 Rapidamente Isso significa Que o Brasil tem Em caixa Só com o nióbio 25 trilhões De dólares 25 trilhões De dólares Olha Não dá para a gente ter uma ideia Quando a gente vai para um PIB brasileiro De 5 trilhões De reais Quando você fala em 25 trilhões De dólares Não dá para a gente ter uma ideia Entendeu? Do que que nós O potencial Que nós temos E Iremos aprofundar Mais informações Sobre o nióbio Não temos ideia No próximo programa Porque Hoje, Rosa Agora Você teria para acrescentar? Um minutinho Para cada um Um minutinho Então tá bom Olha só O companheiro Ivan Ele até esquece Ele fica tão emocionado Com esse problema do nióbio É verdade E dizia que o nosso programa É o número 264 Verdade E que do ano É o 33º programa É verdade Agora Uma coisa que você me chamou Bastante atenção Até a coisa também da Rosa Hoje numa assembleia Que nós tivemos Ali naquele momento A companheira falou Poxa, é necessário Que se faça Uma comissão de base Aqui na empresa Já houve Por andar Por andar Comissão de base específica E é necessário Que a gente invista Nisso aí Porque O conselho de representantes Tem um determinado poder É um passo É um passo E é necessário isso Companheira Rosa Exatamente Exatamente Quando ele falou Do conselho de trabalhadores Eu ia exatamente falar isso Não vou nem mais falar Porque você já falou Então eu vou falar outra coisa Quando você fala aí Essa questão De estar construindo Do que a gente sabe Essa questão do nióbio Do que poderíamos ter Com essa questão Dos trilhões De dólares E tudo mais É triste Mas nós sabemos O que nós não temos Então o brasileiro Sabe bem O que ele não tem E ele sabe bem Também A riqueza Que tem Sim Nós não sabemos A dimensão Mas sabemos Que temos a riqueza No país Que é um Brasil É um país rico E isso é mundialmente Sabido Quando a gente fala De Brasil Todo mundo fala Tem as matas Tem a Amazônia Paqueradíssima Há muitos anos E explorada Mas só que não é Pelo brasileiro E tem um congresso O congresso Se tornou A grande catedral Você se lembra Da história Do 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 Pablo Escobar Ele não criou A catedral É A prisão dele Ele Ele mandou Construir A prisão dele Então tinha tudo Que uma prisão Não tem Era a dele Então era a prisão dele O negócio que ele fez Com o governo Foi esse Eu me entrego Mas A polícia tem que ficar A três quilômetros De distância Da catedral Vai entrar na catedral O que eu quiser Está me lembrando Do Joel O que eu quiser Exato O Joel Eu te entrego o X Mas eu quero o 3X Como o Joel Ele foi construído Ele foi construído Para isso Para detonar mesmo Vamos fazer depois Um programa Para comentar Sobre isso Ele foi construído Foi construído Para isso Entendeu Mas voltando Para a catedral Então Brasília Se tornou Você não tem A catedral de Brasília Não tem Só que a catedral De Brasília É no outro senso Brasília É a grande catedral Lembrando de Pablo Escobar Então ele financiava Político Ele comprava Polícia Ele comprava Governo Ele comprava tudo Ele comprava Colômbia toda E depois Começou a comprar Os Estados Unidos Foi quando incomodou Mais Entendeu É só isso Então Comparada Até a próxima terça-feira Aí Furtado vai dizer Tem que ter uma permissão Uma permissão especial Para nós Podermos voltar Terça-feira Você sabe disso? Não estou sabendo Não Tem que ter uma permissão especial Furtado Soberania Somato Estaremos de volta Na próxima terça-feira A partir das 19 horas E 30 minutos Aqui música, informação e prestação de serviços Muito obrigado pela sua audiência E até o próximo programa Até lá Rádio Petroleira A voz do Sidpetro RJ Apresentou Programa Setor Privado Mobilizado Você deve rezar Pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece Você merece Não ande A cleria Não i A fé Obrigado.